A CIDADE NO BRASIL 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 Ele poderia me enviar uma mensagem E de uma vez por todas eu me livraria dele Se o senhor acha, isto é, o senhor acha Se conseguir isso, Sérgio Pode conseguir uma promoção Como vai, Tenente? Tenente Garcia Então está decidido Será publicamente destituído de seu posto A corte marcial vai ocorrer esta tarde Boa tarde, Sr. Alcaide Boa tarde O que está acontecendo no quartel? O Sargento Garcia está sendo expulso do exército O que ele fez? Foi por causa de uma bandeira que o Zon rasteou ontem à noite Com licença Temos que ver isso Sargento Garcia, tire o chapéu Sargento Demetrio Lopes Garcia Pela autoridade a mim confiada Como comandante deste distrito Eu venho publicamente anunciar o resultado da corte marcial Foi declarado culpado das seguintes acusações Por idiotice Malícia Incompetência Negligência Abuso de confiança Irresponsabilidade Insubordinação Insolência E deselegância Por favor, Capitão Não podia ser apenas culpado E também é culpado de conduta incoerente com um oficial e um cavaleiro Portanto, eu o declaro incapaz De vestir o uniforme de sua majestade, o rei E o destituo de seu posto De agora em diante Você é apenas um cidadão desonrado Dispensado do serviço de sua majestade Cabo, dispense a companhia Sim, Capitão Companhia dispensada Sim, Capitão Sim, Capitão Poderia pensar que tudo aconteceu por minha causa Tenha cuidado, senhor Levamos metade de um dia para encher estes baldes É, sem contar que estamos carregando desde o fosso a pé Para onde estávamos com tanta pressa assim? Consertar o telhado do estábulo para o comandante Trinta baldes de picha até o pôr do sol de amanhã Ou sessenta dias de cadeia Mas, que crime cometeram? Nenhum crime Só estávamos rindo quando o sargento gordo tentava tirar a bandeira do zorro Anda, Pantio Temos mais vinte e seis baldes para encher Ah, é? Não, essas pessoas não devem sofrer por causa de uma brincadeira que eu fiz Fique com a carruagem Senhorita, será que... Tio, pode me servir aqui? Ah, como vai, senhor? Posso me sentar? Por favor, Dom Diego Se não se importa em sentar ao lado de um ex-sargento miserável Tio Uma garrafa do seu melhor vinho É pra já, Dom Diego É muita bondade, Dom Diego Por que não? É um civil agora Mas eu fui desonrado e expulso na frente de todo o povoado Esse monastrado vai se arrepender disso Tenha cuidado com o que diz do comandante O que importa agora? Eu posso falar o que quiser Estou feliz por não ter mais que trabalhar para ele Mas, Dom Diego, eu só sei trabalhar como soldado Quem me dará trabalho? Isso não será tão difícil Ninguém me dará emprego Eu não tenho um professor nesta Eu me tornarei um vagabundo Mendigo Amanhã podem me mandar para a cadeia A menos que... Se eu pudesse achar o Zorro Poderia pedir ajuda a ele Zorro, mas ele é um fora da lei Não pode estar querendo isso Mas eu quero Zorro é um amigo das pessoas comuns, não é? Não tenha medo, Dom Diego Eu não sou mais um soldado Eu sou uma pessoa comum Aqui está, Dom Diego O melhor que eu tenho Ah, tio O senhor não teria um trabalho que pudesse dar para o nosso amigo Garcia? Ah, eu acho que não Eu posso servir o vinho Talvez precise de um barman Um garçom Ou até mesmo um carregador Pavar louças? Se estiver disposto a trabalhar por comida e moradia Vai poder pagar por todas as bebidas que nunca pago Aí está É uma ótima oferta Isso será temporário, Dom Diego Eu garanto Eu lhe direi um segredo Eu estive pensando Assim que eu puder Eu vou me unir a esse tal de Zorro Sim, eu sei O sargento Garcia está dizendo para todo mundo Que gostaria de se juntar ao Zorro Vamos aceitá-lo? Garno Garcia Quando terminar isso Lave os pratos e limpe o chão da cozinha Depois vai dormir na cama dos fundos. Sim, senhor Gonçalves. E eu sugiro, em vez de ficar se coçando, vá tomar um banho. Eu vou, eu juro que vou. Senhor Souro, eu não sou mais seu inimigo. Eu quero ser seu amigo. Eu soube. Por quê? Eu vejo as coisas diferentes agora. Senhor, eu, como o senhor, desejo que haja justiça. Mudou bastante, hein? Agora eu entendo por que luta contra o capitão Monastário. Eu posso ser muito útil ao senhor se me aceitar como aliado. Acho que devemos testar essa sua nova pureza. Só quero uma chance de acertar as contas com o comandante. Muito bem. Ao amanhecer, em frente ao letreiro do Rancho La Brea. Sim, sim. Eu vou ter dado um pouco. Sim, sim. Sim, sim. Sim. Eu tenho uma mensagem para o comandante. 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 Se dá valor à sua vida, meu amigo, obedecerá sem fazer perguntas. O que quiser, senhor João? Pegue os baldes e encha-os com piche. Você é um excelente trabalhador, cara. Agora que os baldes estão cheios, volte com eles para o quartel e termine de consertar o telhado. Se fizer um bom trabalho, eu não deixaria o comandante saber que usou a carroagem dele para carregar piche. Vamos! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Espere! Espere, capitão! Espere! Não podemos descansar um momentinho. Meu cavalo está quase caído. Está bem, mas só um pouco. O Zorro vai fazer de tudo para me expor ao ridículo. Agora não falta muito. Montem, soldado. Olá, capitão. Estão me procurando? Zorro! Atrás dele! Batem, batem, batem! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL